Infelizmente, as informações que chegam não são tão legais assim. Por exemplo, essa aqui é péssima pra todos nós, é muito ruim pra os brasileiros e brasileiras, nós vamos ter aumento nos combustíveis e um aumento considerável, um aumento bom, um aumento de sete por cento. Aí, a base de cálculos de quatro a sete por cento, essa que é a base dos cálculos aí, da Petrobras. A gasolina pode ter um aumento de até sete por cento e o diesel de até quatro por cento nas bombas. Quando a gente fala em aumento no preço da gasolina e dos combustíveis, a gente fala em aumento de tudo, não é? Porque tem os caminhoneiros que carregam o Brasil a fora. Infelizmente, o Brasil é um país que o transporte rodoviário é o predominante. Então, tudo é transportado via rodoviária, transporte rodoviário. Aumenta o diesel, aumenta a gasolina e todos nós sofremos. Esse é um aumento, um aumento de sete por cento. É porque o governo quer cobrar das distribuidoras o PIS com fins. É. É uma taxa que eles têm que repassar essa taxa para pagar a bomba. Não tem como. Aí o governo, ao invés de não cobrar isso, está cobrando o PIS com fins, justamente das distribuidoras, que dizem que não aguentam, tem que repassar. É. Não tem como pagar. Esse é que é o grande problema. Existe esse impasse aí. Exatamente. Olha, a rede Ipiranga, que também tem postos em Sergipe, em todo o Brasil, né? Já anunciou que vai aumentar os preços da gasolina a partir de amanhã, dia onze. O reajuste não foi divulgado, mas a previsão de que a gasolina sobra entre trinta centavos e quarenta centavos por litro. É um aumento considerável. Enquanto o diesel pode ter um aumento de até vinte e três centavos. Até agora a rede Ipiranga se pronunciou. As outras redes ainda não definiram, mas deverão acompanhar, não é? Esse reajuste. Não tem como fugir. É, o cidadão ligou hoje aqui pro programa, né? O nosso programa do meio-dia e já disse que os alguns postos aqui em Alapinaca já aumentaram. Já? Já. Geralmente é dessa forma, quando se divulga que tem esse aumento. Esse aumento seria pra amanhã, porque ainda hoje ainda estão em discurso, estão discutindo essa questão do PIS com fins e tal. Mas já foram lá na bomba. E às vezes o ideal seria que o aumento fosse após o novo produto que chegasse no, por exemplo, aquele estoque antigo. Sim. Seria comercializado ainda com o valor antigo. Com o valor antigo. Tem postos aqui que tem essa consciência, né? Tem essa consciência de ficar aguardando, mas outros aqui não, já aumentam imediatamente, só só basta ouvir falar assim, vai aumentar. Já reajusta. Segundo o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, segundo essa informação, essa mudança terá um impacto em pelo menos dez bilhões no setor de combustíveis. É um aumento, não é? Que vai chegar com certeza as, hoje já tem gente que já aumentou a partir de amanhã, então, vão meter a lenha e quem paga o preço somos nós, não é? E vem aí não só o aumento da gasolina. Não, quando aumenta a gasolina, o diesel aumenta tudo. Tudo, tudo. Tudo, porque os supermercados dependem dos transportes, né? E aí como é que fica? É, são sete. As mercadorias. São sete por cento, lamentável.